Hoje aqui em Mombaça, o deputado federal que mais traz benefício ao Sertão Central. Tô falando dele. Domingos Graff. Bom dia, meu irmão. Pode falar aqui, Domingos. É pra cá, não. Eu sou o Domingos Graff. O que você quer ficar daqui? Então pronto. E bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a Câmara Municipal, a Câmara Municipal que a gente segue no espaço para estar fazendo esse evento aqui. Então, inicialmente agradeço a todos vocês. Cumprimentar o deputado estadual aqui, Nosma Paquite, aqui em grande parceiro do Mombaça. Cumprimentar o superintendente da FUNASA, Marcos Costa, que hoje não está aqui porque a gente está cometido da Covid-19. Mas, ainda assim, está participando do ritualmente, Marcos Costa Beleza, acompanhando e lutando nessa hora de serviço. Cumprimentar ao Francisco Antônio, o presidente da Federação das Associações. Peço a todos os que me tiverem a todas as associações do nosso abraço. Cumprimentar a mesa também, a pessoa, mais de 1º de junho, o ex-prefeito e a própria vice-prefeito Michelangelo. Cumprimentar ao ex-prefeito Michelangelo, o ex-prefeito Mombaça, o doutor Nelson. Cumprimentar também a distância ao nosso amigo Paulo Miro Tábora, em nome do seu filho, já também já falou, o nosso amigo Roberto. E o meu pai, o meu filho, a quem siga o espaço e procura sobre a sua experiência e o seu trabalho como exemplo para o meu. Quero cumprimentar aos nossos vereadores de presença. Cumprimentar ao vereador Cacheado, ao vereador Eduardo Antério, ao vereador Lucas Alveda, que transmita o nosso convivimento ao prefeito municipal. Cumprimentar ao vereador Alentino, à vereadora Josiel Pinheiro, à nossa vereadora doutora Marisa Benedites, à vereadora Claudinho, ao vereador Cláudio Jumbo. Cumprimentar as lideranças e um abraço todo especial a ele, que foi o vereador das casas, foi o nosso senhor, a senhora prefeita do Atareco. E nós também, também, um grande abraço ao nosso ex-vereador Pitou. Cumprimentar ao Chico Filho, à ex-vereadora também, Maria do Carmo, Ira Nilton. Cumprimentar ao ex-vereador Jalé do Sá, Roque Almeida, ao ex-prefeito William Alencar, à imprensa aqui presente, do Júlio Diário do Passa, do Agnaldo e do Roberto da Rádio Liderança Central FM, aos empresários aqui presentes na missão do Carlinhos e, de forma ainda mais especial, às comunidades que, hoje, não estão aqui em face do momento em que vivemos. Certamente, se não fosse a Covid-19, o corpo da vírus, o ambiente que nós, hoje, nos obrigamos a fazer essa ordem de serviço, por meio eletrônico, virtual, certamente esse era aquele tipo de evento que é o menino de nós. porque nós estamos tratando de algo fundamental. Eu sou aqui da região, do segundo ciclo de Itauá, e sei o quanto é importante o abastecimento d'água nas comunidades rurais. Sei o quanto as nossas comunidades sofrem por não ter acesso à água, nem para o abastecimento humano, muito menos para a produção. Por isso, que, também por determinação do meu mandato, deixo a maior parte dos recursos para a área de saneamento rural, para a área de abastecimento d'água, que isso é saúde, isso é qualidade de vida, isso é cidadania. Imagina aquelas fotos e vídeos que a gente encontra de pessoas que têm que se deslocar quilômetros com matam água na cabeça para o abastecimento humano. É isso que nós procuramos encerrar, passar para um novo momento, um novo tempo. E as obras que estão sendo dadas na ordem de serviço hoje, de mais de nove bilhões reais, são obras que tratam de sistema simplificado de abastecimento d'água, portanto, com água encanada na casa das pessoas, aonde é possível, pela proximidade das casas, e na instalação de 23 postos profundos. Por que a instalação? Eu explico para os nossos vereadores, tanto da base quanto da opção. Quando o Matos assumiu a FUNAS, todos diziam, mas coloca o invento da FUNAS e comprar uma máquina de hidrolação. Mas quando nós fizemos um levantamento estadual, o Ceará já tinha quase 3 mil postos profundos perfurados sem instalação. porque tinham 6 órgãos fazendo percuração de postos profundos. Solinda, Cogera, Secretaria de Agricultura, Lenox, FUNASA, Exército, todo mundo perfurando. E instalação, não, ainda não alcançava a menor velocidade. Então nós focamos no investimento, destinei, focado na instalação, porque sabíamos que tinha comunidade com o poço profundado há 1, 2 anos, sabidamente com água, ou seja, não haveria visto o poço vacé, e que não tinha ainda tido o recurso para a instalação. Então, focamos na instalação, onde você já estava os 23, e nas comunidades, onde há uma distância muito grande para o aluno de energia, também cabe a FUNASA, que também está no contrato, a possibilidade de instalação de sistema de energia solar, portanto, para garantir que todos eles têm ampla funcionalidade. Posso citar aqui, como o Sítio dos Preços, como o Socorro, como o Sítio Cânico, como a região da Santa Rita, que essa aqui foi, era um pleito muito grande, que se escreveu abaixo do Sítio Cânico de Águia, derivando do assunto de São Jerônimo, são exemplos de comunidades que serão atendidas com essa ordem de serviço. Mas, fundamentalmente, a mensagem que nós estamos fazendo hoje, é que essa não é uma obra que nós estamos apenas fazendo bem. essa já está com um recurso licitado, contratado, e eu convido aos vereadores, quando terminar esse evento, que nós vamos fazer assinador, que já estamos, é parte dos equipamentos, já estamos, inclusive, aqui em Mombasa, ali na praça, e eu convido aos vereadores, para que todos saibam que isso é um investimento, são obras de início e imediato. Portanto, as que nós fizemos há 15 dias atrás, aqui em Xerarulim e em Xerará, estão na plena vapor. Então, aqui, com os equipamentos já de presença, para que todos saibam que é algo de início e imediato. e na certeza, de que aqui, o Ivo, o homem, mesmo sendo deputado federal, apoiado pela oposição, ano a ano, tinha destinado o recurso para o Cílio Mombasa. Nunca, nunca fiz, qualquer tipo de boi-pote, ou não ter, ou não ter, ou não ter candidato contra a polícia. Pelo contrário, mesmo que se ainda tivesse oposição, o ex-prefeito, contou com o apoio e o punimento do deputado federal, e, aliás, acho até que talvez seja uma obrigação a mais, porque nós temos, e isso, a conta do Conselho, porque o prefeito, você vai em uma eleição, são vários os deputados federais, contados no município, mas durante os quatro anos de questão, você pode votar, a conta do bom ano, quais são os deputados federais que tinham o recurso. Então, aqui, passou a eleição, e o nosso partido é bombaça. Então, eu também faço questão de presencialmente estar aqui, repito, gostaria muito de que esse evento pudesse ser um evento, realmente convidasse a comunidade, chamasse de denunciados, os presidentes da associação, dez anos de serviço, de que uma lua e isso não está sendo feito em parte das restrições, que são corretas as restrições sanitárias, por conta da pandemia. Então, quero, assim, agradecer a você, que está nos acompanhando, pela internet, pelas redes sociais, tenho certeza que, hoje, se eu for contar as pessoas que não nos assistiam pelas redes sociais, e imaginassem que elas estivessem no pé do palanço, seria um grande evento. Então, quero cumprimentar a todos vocês, que estão nos acompanhando, e agradecer a Deus, para agradecer mais uma vez ao superintendente Marlos Costa da FNASA, agradecer ao senhor, agora, na Giovanna, que é o presidente da cidade da FNASA, que, o modelo de execução, feito pelo Estado do Ceará, é pioneiro do Brasil, e está servindo de exemplo para os demais Estados, e estudando-se também, a competência do superintendente estadual, do Marlos Costa. Agradeço mais uma vez, todo o povo com base, pela confiança, de sempre, pela amizade, pela parceria, e a nossa jornada, está sempre expulso. Muito obrigada. Obrigada.